Música Boa tarde Petrópolis, boa tarde ao Brasil e para o mundo, para você que nos assiste pela tvc16.com Hoje eu sou Samara por um dia aqui no programa No Close, nossa linda Samara viajando de férias nos Estados Unidos Quem pode, pode né? Mas o programa ao vivasso aqui pela tvc16 Daqui a pouquinho eu vou bater um papo muito gostoso com o Ney Carvalho Muita gente de Petrópolis conhece, quem não conhece vai conhecer hoje Porque o Ney Carvalho tem novidades lançando programasso de esporte E também já já tem prêmios aqui no No Close, você já pode ligar 1-223-10341 para participar E também você pode acompanhar o No Close no nosso site programanocloso.net E também tem aí o radioblackout.net para você curtir tudo o que acontece aqui no No Close Hoje vou tentar trazer um pouquinho da alegria da Samara aqui para você Porque o programa, olha, além de prêmio, além do Ney contar as novidades, falar da carreira dele Tem também as Carvalhete, você sabe quem são as Carvalhete? Vou saber já já, roda a vinheta Voltamos E você que está nos assistindo, já participou da promoção Samara Vai à Sua Casa? Eu já participei pelo menos indo, é muito divertido, é uma delícia receber a Samara em casa Então você entra lá no site do programa noclose.net Ou tem um e-mail direto, programanoclose.com Aí você fala tudo direitinho, olha, Samara, eu te adoro, quero que você venha na minha casa Já preparei um bolo para você, a Samara adora bolo Se eu for junto, prepara também um misto quente, um suquinho de laranja, um cafezinho Pô, Bete, eu estou dura, não tem problema, está calor, uma aguinha gelada, se estiver frio, um cafezinho quente A gente está chegando aí porque é divertidíssimo Sem contar que a Samara leva muitos prêmios Mais de 10 prêmios que você ganha só com a visita da Samara na sua casa Demais, né? Tudo de bom mesmo E para brilhantar o programa de hoje, a gente recebe um amigo da casa Que está estreando o programa novo Boa tarde, Ney, tudo bem? Boa tarde, Bete É difícil é a brilhantar aqui num cenário lindo como esse Você hoje aí, a caráter, a brilhantar aqui é muito difícil Mas é muito gostoso estar aqui, esse cenário lindo que a gente assiste em casa E o estúdio aqui, maravilhoso E um beijo aí para a Samara que está assistindo a gente pela internet Muito gostoso estar aqui Ah, de fora, assistindo Ney, TVC Esporte, com muita novidade, uma hora O que as pessoas em casa podem esperar desse programa, Ney? Então, Bete, a TVC como uma TV local, dá as informações Procura sempre dar prioridade às informações da cidade E é exatamente esse o padrão que o TVC vai seguir Procurar trazer as notícias do esporte da cidade Nós temos aí muitos clubes que estão em atividade As competições municipais já começam agora em abril Coincidência estreando junto com o programa E a gente vai estar cobrindo todo o esporte da cidade Não só o futebol, todas as outras modalidades Porque poucas pessoas sabem, mas nós temos muitos talentos aqui em Petrópolis No tênis de mesa, na ginástica olímpica Até no futebol de mesa, o famoso futebol de botão Então a gente vai estar trazendo tudo isso, cobrindo tudo isso E claro, os grandes eventos, os quatro grandes clubes do Rio A seleção brasileira e tudo sobre a Copa do Mundo Que é o grande evento esportivo desse ano Bacana, muita coisa E você que está em casa, pode participar Porque olha, tem prêmios A Samara, como sempre, deixou aqui Ela viajou, mas deixou os prêmios Então você liga 22310341 Eu não sei exatamente qual caixa está Mas a gente dá uma ajudinha Liga pra cá, participe Porque você vai, acertou Não tem nem pergunta, é muito fácil Você vai chutar em 123 A gente vai abrir a caixa Se tiver, leva o prêmio Tem torradeira Tem DVD da volta dos que não foram Tem também tratamento de beleza no salão Tem caneleira da Igor Esporte Tem prêmio pra ganhar Uns 2310341 Enquanto isso, a gente bate um papo gostoso com o Ney Ney, eu vou te fazer a pergunta E vou deixar um suspense no ar A gente sabe que você vai apresentar um programa com outra pessoa Quem é o seu parceiro? Leonardo Macaxeiro Vai ser o comentarista Leonardo Macaxeiro E tem também uma novidade Uma novidade no programa Mas essa novidade você vai contar no próximo bloco, tá bom? A gente conta no próximo bloco Falando um suspense aí É, tem novidade Assim, eu posso adiantar um pouquinho, né? Porque também a gente não pode fazer muita maldade Mas são as carvalhetes O que que são as carvalhetes? Depois a gente vai explicar no próximo bloco Porque já tem gente na linha, né? Não é isso? Já tem gente na linha Boa tarde? Boa tarde Quem tá falando? Silvana Silvânia 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 Qual bairro que você mora? Retiro Retiro Silvânia Olha só Nós temos um prêmio em uma dessas caixas Que pode ser um DVD Pode ser uma torradeira Pode ser um tratamento de beleza Um DVD mais um tratamento de beleza Tem um prêmio aqui Eu não sei porque a produção da Samara Produção do No Close Por sinal Um beijo aqui pra galera Gente boa Produção Nota mil Colocou em uma dessas caixas Ou em duas Que essa produção é boazinha Você já tem um palpite? Três Três? Três Três? Hum O que você acha, né? Quer ajudar a Silvânia? Se ela estiver sozinha Um número ímpar, né? Se ela estiver com alguém Número par Não sei, né? O Ney te ajudou, hein? E aí? Vai ficar com três ou vai trocar? O Ney te deu uma dica Tu é boa de charada? Dois Dois? Me responsabiliza, hein? Então Três, dois ou um Vai, última chance Dois Dois Vou pedir a ajuda do Ney Abre a dois A caixa do outro E mostra aí Tem pegadinha pra mim aqui não, né? Não tem não Vamos ver Opa Atenção Vou deixar pra Bete mostrar aqui, hein? Tem um DVD A volta dos que não foram Com um tratamento de beleza Opa Aqui, ó O DVD A volta dos que não foram Com um tratamento de beleza Da Xeliz Com a Fer Deixa eu ver O que é exatamente o tratamento Opa Vale uma hidratação com uma escova Você gosta de hidratar o cabelo? Escovar? Você costuma no salão? Gosta desse tipo? Sim Então você pode vir buscar aqui A partir de segunda-feira Tá? Horário comercial Leva o teu DVD Deu uma comédia super engraçada Com a Samara E a turma da Samara E também esse tratamento Vale a pena, né? Quem não quer fazer uma hidratação Escova o cabelo Muito bom Silvário, obrigada Obrigada a você Para abençar a cerveja aqui da mim E para abençar o Ney Carvalho E aguardando a história dele Tá ótimo Olha, fica na linha Porque a produção vai pegar seus dados Tá bom? Tá bom, obrigada Um beijo Obrigada pela participação Você foi muito bonzinha, hein? A dica foi boa, né? Não é? Melhor do que nada, né? Essa aqui fica fora É Agora nós vamos para um breve intervalo Rapidinho, um minuto E a gente volta já já Com mais participação E o Ney vai contar aqui Só para o No Close Em primeira mão Porque ele não contou ainda para ninguém Que história é essa de Carvalho A gente volta já já I'm all alone Bout to pick up the telephone Got to call my G Maravilha E a gente volta já já I WANNA ROCK! Direto do Teatro Dom Pedro, o primeiro festival de rock da TVC-17. Você vai ver de perto. Vai ver na TVC-16. Voltamos com o programa No Close. Você pode nos acompanhar pela TVC-16.com para quem não está em Petrópolis. Não tem T-Cable. E também sempre, ah, Beth, eu perdi o programa. Entra lá no site, programanoclose.net. Quero participar da promoção. Samara, vai à sua casa? Faz sim, programanoclose.gmail.com. Você está participando. Não tem que pagar nada, não tem que adivinhar nada. É só falar assim, ah, eu quero a Samara na minha casa. E prepara o lanchinho, tá? Se eu for junto, eu quero lanchar. E aí, Ney, que história é essa de Carvalhete? Pois é, a gente está aí selecionando aí a Garota TVC Esporte. Aí surgiu esse nome aí, o pessoal está ajudando aí a produção do programa, a equipe aqui da TVC. Surgiu aí com esse nome aí, as Carvalhete. Não sei se vai pegar isso ainda, mas a gente está aí com as 12 meninas, né? Como foi... Mas vão ser quantas meninas? Então, Bete, foram mais de 40 meninas, né? 40 inscrições. Que desejaram participar. E achamos que era muito para a gente poder tirar só quatro. A gente, então, fez uma seleção ali de acordo com... Doze, né? As informações que elas mandaram e tudo. Separamos 12 e dessas 12 vão sair aí... Vocês vão escolher quatro. Quatro para a grande final. E aí, uma vai trabalhar com você. E uma vai ficar com a gente, comigo e com o Léo no programa. Nas grandes emissoras, nos grandes programas de esporte a nível mundial, não só nacional, passou a ter a figura feminina, né? Eu acho que tiveram essa ideia para dar uma quebrada no gelo. Mas qual o quesito? Elas têm que gostar de esporte, têm que gostar de TV? Então, Bete, isso aí é um fato muito interessante. Porque o que acontece? A gente poderia ter ido na estácia, em algum lugar, numa faculdade de jornalismo, pega uma pessoa já pronta, né? Ou uma estagiária, pelo menos. Uma estagiária, mas a gente preferiu dar uma oportunidade realmente para quem sempre teve desejo de fazer televisão, mesmo que estiver totalmente cru, né? Sem nenhum conhecimento. É claro que, no fundo, a pessoa acaba conhecendo alguma coisa, algum esporte. Mas a gente quer que ela venha para brilhantar o programa, ter aí a beleza feminina junto da gente. E, claro, passar a conhecer também durante o próprio programa, né? Dar uma experiência para uma pessoa que nunca trabalhou. Isso, eu vou pedir à produção para soltar aí. Tem um VT, né? Vamos soltar um VT aí sobre essa matéria. As inscrições foram feitas através da internet. E mais de 40 meninas se candidataram. Elas mandaram um texto dizendo o porquê deveriam ser a garota TVC Esporte 2014. Doze foram selecionadas e passaram para a próxima fase. Essa semana, elas gravaram vídeos. Meu nome é Isabela. Eu tenho 21 anos. Meu nome é Cláudia. Eu tenho 26 anos. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Márcia. Eu tenho 29 anos. Meu nome é Amanda. Eu tenho 27 anos. Meu nome é Caroline. Eu tenho 15 anos. Meu nome é Fabiola. Meu nome é Cíntia. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Andresa. Eu tenho 21 anos. Meu nome é Roberta. Tenho 26 anos. Meu nome é Erika. Tenho 21 anos. Das 12 meninas, apenas 4 vão ser selecionadas para a grande final. Eu vi que tem muita gente bonita. Qual o quesito? É beleza? Ser uma pessoa comunicativa? Gostar desse meio de esporte e televisão? Não basta só gostar de esporte, tem que gostar também de TV. Quais são os pré-requisitos aí? Então, Bete, quanto a esse quesito beleza, aparência, foi o que a gente menos contou. Os outros três, sim, foram os que estão sendo mais avaliados. É o gostar de fazer televisão, gostar de esporte e a comunicação. A gente viu ali, são pessoas totalmente anônimas, pessoas que nunca fizeram TV e que você vê ali, durante elas falando, durante o vídeo, algum acanhamento. Então, quer dizer, pessoas que realmente vão estar com a gente sem conhecer, é uma oportunidade mesmo para essas pessoas. E o quesito principal é esse. Para nós vamos, terça-feira vai sair o resultado das quatro finalistas. E o quesito principal, comunicação, gostar de TV e gostar de esporte. Bacana, porque para trabalhar com comunicação geral, não só TV e rádio, qualquer meio de comunicação, a pessoa tem que gostar de se comunicar e não pode ter vergonha, né? Porque senão fica complicado. Eu vi, eu não conheço nenhuma das meninas, mas eu vi que tinha algumas ali travadas, olhando para baixo. Quer dizer, eu não sou jurada, não tem nada a ver com essa seleção, mas se eu fosse ali, eu já eliminaria algumas. É verdade. E realmente teve isso, teve algumas que, mas depois a gente, depois desse vídeo, nós também fizemos ali uma palestra, dialogamos e algumas já se soltaram mais, já se mostraram. Então a gente acredita que, e aí veio a pergunta, como que vai ser aí, tirando quatro, né? As quatro a gente já vai tirar, já vão ter mais ou menos o perfil que a gente quer. E aí veio a pergunta, e depois dessas quatro, como que vai ser decidido isso? Aí vai vir então o teste final, que é o teste prático daquilo que elas realmente vão fazer. O programa deve estar estreando agora, meado de abril, e são quatro finalistas. O primeiro mês do programa, como são quatro programas do mês, cada uma vai participar de um programa, e ali vai ser então a decisão final para ver quem vai ser a garota que vai ficar aí durante o ano de 2014 com a gente. Bacana, boa sorte. Olha, você pode ligar 22310341, porque tem mais prêmio, parece que tem uma torradeira agora para quem ligar. Já tem gente na linha? Oi, boa tarde. Quem tá falando? Vai ter que abaixar um pouquinho ali, ó. Vai ter que abaixar a Rafa. Oi, quem tá falando? Hello? Oi? Alô? Quem tá falando? Alô, boa tarde. Quem fala? Alô? Ah, é a Samara. É a Samara. Eu conheço essa voz linda, que saudade. Volta logo aí, isso aqui tá sem graça sem você. Ah, Beth, tudo bem? Olha, eu tô aqui em Miami com amigos aqui. Tô muito feliz de estar com vocês. Assim, vendo, é muito legal estar vendo vocês daqui, cara. Muito legal mesmo. Ah, tá com saudade da sua cadeirinha, amor? Não, tá com saudade da cadeirinha, não. Você tá linda, gente. De preto, com essa meia maravilhosa. Obrigada. Eu falei aqui pro Ney, não tem as pernas da Samara, mas um pouquinho que tem a gente coloca aqui. Isso é uma homenagem. Tá bom? E olha, fala com o Ney, que eu quero me candidatar a menina do esporte, gente. Ah, tá bom. Você é covardia, Samara. Você não é covardia. Olha o concurro, você. É, o concurro não pode, amor. Olha, obrigado por tudo, Beth. Um beijo pra você. O programa tá lindo. Eu tô aqui assistindo de Miami com meus amigos aqui na sala. Eu vou fazer uma foto. Ah, que bom. Vocês estão lindos. Obrigado, meus amigos do Lucarim de 100. Obrigado por tudo, tá? Daqui a pouco a gente manda várias fotos pra você, ó. Beijão. Um beijo. Aproveita bastante, hein? Tá bom. Eu acho que tá na número 3, hein? Eu quero ganhar a torradeira. Ah. Tô com pena de você aí, Samara. Poxa, que coisa chata, né? É, tá sofrendo lá em Miami, né? Tá bom. Então tá, um beijo, gente. Um beijo aí. Beijo, linda. Tchau. Ai, adorei a surpresa. Obrigada. Gente, a Samara não vai levar, mas você já deu uma dica aí, né? Você liga agora 22310341 e pode dizer onde você acha que tá o prêmio. Ney, olha só. Então, quando é que sai o resultado? Terça-feira a gente já vai ter, já vamos ter já as quatro grandes finalistas. Ótimo. Bem, você ainda tem chance de ligar porque já já a gente vai pro intervalo. Antes de ir pro intervalo, eu quero lembrar que você... Ah, eu perdi o programa ao vivo, não tem problema. Programa no close.net. Todos os programas que vão lá depois ficam lá, não é isso, produção? Os programas ficam lá à disposição. E tem também que você pode assistir as reprises aqui pela tvc16.com. Eu quero participar da promoção Samara Vai à Sua Casa, que eu digo desde já. Eu participei de uma, fui junto com a equipe. A gente se diverte horrores. Então, programa no close.net. De e-mail.com. Tá bom? 22310341. Ligue agora porque eu vou já, já... Gente, olha só. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Tem um prêmio aqui. Tem uma torradeira. Agora, eu não tô entendendo. A produção falou que tem gente ligando a cobrar. É isso, produção? Não tá fácil pra ninguém, gente. Não tá fácil. Como é que a pessoa ligar? Aí eu vou deixar, só porque nem. Ligou a cobrar, deve estar precisando da torradeira. Vende a torradeira. Vamos lá. Boa tarde? Boa tarde? Hello? Boa tarde? Caiu. Caiu. Eu tinha até deixado, viu? Além de ligar, cobrar, e daí ia levar a torradeira. Mas não deu tempo. Agora a gente vai pro intervalo e volta já, já. Vamos lá. Por mais de 100 bandas inscritas. As 20 melhores foram selecionadas. Nos dias 1, 2, 15, 16 e 24 de abril. Petrópolis vai respirar. Rock. Direto do Teatro Dom Pedro. O primeiro festival de rock da TVC 17. Você vai ver de perto. Vai ver na TVC 16. Delícia essa cadeira do meu povo. É muito fofo. Gostoso. Já tem gente na linha? Alô, boa tarde? Alô, boa tarde. Quem tá falando? Maria Lúcia. Maria Lúcia? Qual bairro que você mora, Maria Lúcia? Retiro. Retiro? É. Pessoal do Retiro bombando aqui, hein? Uhum. Vamos lá. 1, 2 ou 3 tem uma torradeira? Não. 3. 3? É. 3? Você já tem torradeira? Não. Então você quer a torradeira? Uhum. Eu estou muito boazinha, porque eu estou de Samara e a Samara é muito gente boa. Uhum. Eu não estou de Bete de Oliveira. Bete de Oliveira é barra. Estou de Samara. Samara. Quer trocar, Maria Lúcia? Não. Não quer trocar? Não. Você quer a 3? Uhum. A Inê, ela não quer trocar. Tô dando a chance. A oportunidade é uma vez só, né? Então tá. Você quer a 3? É, eu vou tentar a próxima 3 mesmo, hein? Então tá, Maria Lúcia. Ah, abre aí. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela, o Santo Cristo prometeu. O que tem aí? A volta das que não foram. Tem o DVD A Volta das que não Foram. E... Não, esse já foi, né? Esse prêmio. Bem, não foi a torradeira, eu tentei te ajudar, mas pelo menos não saiu escrito nada, porque poderia ser pior, poderia sair escrito, não tem nada. Tá, você ganhou a volta das que não foram, e eu não, claro que uma caneleira não deve servir pra você, mas deve servir aí pro seu namorado, pra alguém que joga futebol, alguém que você conheça, da Igor Esporte. Então, você levou dois brindes, mas não levou a torradeira, porque não está na frente. Mas pelo menos não saiu de mãos vazias, né, Maria Lúcia? Porque tem caixa ali que tá escrito que não tem nada. Tá bom, obrigada, Bo, pela participação. Um beijo. Beijo. Ah, Maria Lúcia deu sorte, poderia não estar escrito nada, né? Porque tem caixa ali que tá escrito não tem nada. Ney, então. Lembrar aqui, Beth, um ponto importante que eu tava me esquecendo de dizer. Nós deixamos também nas redes sociais aberta a votação pras meninas. Mas, por exemplo, de repente uma menina que vai ser a mais votada lá no Facebook, pode não estar nem entre as quatro, porque a votação é só uma soma dos pontos junto com os outros requisitos que estão sendo avaliados. Quer dizer, então é só um complemento, né, pra, por exemplo, vai ganhar uma nota 7, a outra 8,5, aí o Facebook monta, ganha mais um ponto, aí fica 8, 8,5. Então, de repente, pode acontecer dela ser a mais votada na net, por causa de amigos, a rede de amigos ser maior, mas não é o suficiente pra vencer. Vai ser, os votos vão ser somados aos outros requisitos que estão sendo avaliados, que, claro, são muito mais importantes. Produção, ainda tem tempo? Como é que a gente tá? Ah, tem tempo ainda. Então, você pode ligar, porque a torradeira ainda está valendo, 2, 2, 3, 1, 0, 3, 4, 1. Eu vou dar um intervalo, assim, rapidinho, só pra produção poder misturar as caixas, pra gente saber onde, né, tá a torradeira, que se fizer aqui ao vivo, você vai ver. Então, vai se preparando aí, 2, 2, 3, 1, 0, 3, 4, 1, e a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto